Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer quando os anúncios estiverem limitados quando o anúncio estiver com aquele símbolo do cifrão amarelo a gente sabe que esse símbolo pessoal, ele não gera receita no canal isso pode ocasionar devido a miniatura, a thumbnail não estiver adequada de repente você fala uma coisa no título e a miniatura diz outra ou pode ser também algum palavrão que você fala no vídeo alguma palavra que não está adequada para os anunciantes e muita gente diz que o vídeo está adequado, não está tendo nenhum problema porém esse problema pode ser nas tags, de repente você botou algumas tags que não está adequada para o canal e isso pode acabar prejudicando o seu vídeo então a gente vai entrar aqui no nosso canal e se gravando em gerenciamento de vídeos e aí eu carregar essa página vai ter que os seus vídeos né e tem aqui pessoal que deixei como exemplo aqui ó é melhor gravador de áudio né você pode ver aqui que ele está limitado ok está clicando aqui ó no símbolo do cifrão e aí ele vai me falar aqui o seguinte esse vídeo está com a veiculação de anúncios limitado ou cancelada devido ao conteúdo identificado como não adequado para a maioria dos anunciantes ele continua disponível na plataforma e ainda pode receber receita de assinaturas de assinantes do youtube premium né ou seja pessoal quando ele tiver com o ícone amarelo ele é raramente vai poder ter alguma receita aí né dos anunciantes é do youtube premium né daqueles que pagam aí é o youtube ok então pessoal pela análise que eu fiz aqui nesse vídeo é observei que o título está ok tá é a capa também está adequada com o que está dizendo o título é o conteúdo que está sendo falado no dia no vídeo é também está adequado porém perceber que tinha algumas tags né que estava se meio que não batendo é como estava dizendo no vídeo ok e aí removi né já está ok agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra gente a enviar para análise né que de repente pessoal você quer pegar esse vídeo aí né você acha que é tem alguma coisa que tem que ser acrescentada alterada e aí você pode estar corrigindo e lembrando que você pode ver apenas uma vez né para análise ok é logo após a enviar para essa análise se for aprovado infelizmente seu vídeo já era pessoal não vai mais ser possível gerar receita ok e aí é vídeo perdido então pra gente é tentar resolver esse problema é muito fácil você vai lá no seu painel você vai mexer nas configurações ou mudar o título ou a capa ok fazer os ajustes aí e em seguida você vai clicar aqui ó no lado direito solicitar análise e aí em seguida vai abrir aqui essa caixinha né e aí ele vai perguntar aqui ó confirmo que meu vídeo está em conformidade com as diretrizes de conteúdo adequado para publicidade do youtube ok aí você vai marcar essa caixinha em seguida você vai solicitar uma análise ok pessoal já enviei aqui nessa licitação e aí vou aguardar aqui no prazo de creio que mais ou menos 24 horas ok e aí eles provavelmente vão me notificar né porque no meu e mail e em seguida vou ver qual foi a decisão aí do youtube ok então pessoal é basicamente isso vídeo tá antes de enviar para análise você primeiramente tem que ver se o problema pode ser é na sua também meio né ou na descrição título e principalmente as tags é porque muitas das vezes a gente acaba colocando tags que ela faz sentido né e acaba é em vez de beneficiar o canal acaba atrapalhando né porque o sistema do youtube é bem preciso gente quando tem alguma alguma coisa que pode barrar os anúncios ele automaticamente limita o vídeo e fica aí com esse símbolo do cifrão amarelo né acabando aí com que você não venha é gerar receita ok então o vídeo é basicamente esse espero ter te ajudado se gostou já aproveita para se inscrever no canal para ativar as notificações e a gente se vê no próximo vídeo valeu